Olha só pessoal, que maravilha, tô aqui no calçadão, Miguel Reis Pessoal, olha só que brusas lindas aqui Ô mãe, qual é o valor dessas brusinhas? Você tem sido importada, mãe Pessoal, o valor de 15 reais aqui, ó, em várias estampas Olha só que linda aqui, ó Em várias cores aqui, show de bola Essa daqui continua 15? Olha só pessoal, que oportunidade de ouro em várias estampas, modelos diferentes Olha só, show de bola aqui, ó Olha só que bonito, gostei muito Pessoal, 15 reais, 15? Olha só que lindo aqui Amanhã a senhora tem Instagram? Tem Pessoal, eu vou enviar vocês pro Instagram daqui a pouco Pra vocês verem essa mercadoria todinha lá A numeração que você tem nessas brusas aqui, veste até quanto? Até o GG Do G ao GG Do P ao GG Olha só que oportunidade Olha só que lindo aqui pessoal, muito lindo mesmo Show de bola aqui Essa, essa, como é que fala? É, malha importada, né? Essa saqueada, o que você fez? 23 reais isso aqui pessoal Olha só que lindo aqui, ó Simplesmente um espetáculo, coisa boa mesmo Show de bola A partir de quantas peças? Pra entrega? Pedido mínimo aí pro pessoal 10 peças Pessoal, a partir de 10 peças a gente tá entregando Pessoal Vou trazer vocês pra cá Pessoal, vocês vão ver Essas mercadorias aqui Esses vestidinhos, mãe Tem, tem, tem grande quantidade Tá de quanto esses vestidinhos? Esse vestidinho fica de 15 13 no atacado Pessoal, 15 reais no varejo E 13 no atacado A partir de 12 peças, né mãe? Tem várias estampas dela Ou só tem esse modelo? Tem várias, né? Olha só que oportunidade E também temos camisa masculina Pessoal, em várias cores aqui A numeração dessas camisas masculinas Vai até quanto? Do P ao GG Do P ao GG, pessoal Olha só A variedade de cores aí pra vocês ir observando O valorzinho dela? Fica de 16 no atacado E de 18 no atacado Pessoal, o varejo aqui tá de 18 Mas de atacado Ela vai pra 16 reais, né isso? Olha só, pessoal Como veste bem aqui, ó Simplesmente um espetáculo Show de bola Olha só esses brusinhas aqui, ó Olha só que lindo aqui Simplesmente um espetáculo Show de bola mesmo Muito bom mesmo, pessoal E o valorzinho aqui é ótimo Ótimo demais, pessoal Pessoal tá chegando aqui pra comprar Olha só que lindo Pessoal, olha só que bonito aqui, ó Show de bola Pessoal, o telefone que eu passo pra vocês aqui, ó Dona Lu Importado É Calçadão Miguel Arras, pessoal No setor verde Loja 5 Ao lado do banheiro Feminino O contato que eu passo pra você é 81 Pernambuco 9 na frente 92 82 92 92 82 86 56 E 72 É isso aí, pessoal Que coisa?